Nora Alexandre Fortes, qual a função lá do Ministério da Saúde? Eu, no Ministério, estou ocupando o cargo de coordenador da Coordenadoria Geral de Garantias de Atributos da Atenção Primária e sou diretor substituto do Departamento de Saúde da Família. Pois não. Hoje, o objetivo do Ministério ao acompanhar esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Caxias na planificação, né? O Ministério está muito interessado em qualificar a atenção primária e reduzir a quantidade dos encaminhamentos da atenção primária para a secundária. Em outras palavras, está preocupado em fazer com que o paciente consiga resolver os seus problemas, na maior parte das vezes, ainda no seu local de moradia, no seu bairro, né? Para tal, a gente encontrou dentro desse projeto, planifica uma excelente oportunidade de qualificação e de melhoria dos processos de trabalho. Então, o objetivo da vinda do Ministério até aqui é estudar a maneira como está sendo empregado, colher as melhores impressões e experiências, levar de volta para contextualizar as outras realidades que existem no Brasil. Como vocês sabem, o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente não pode aplicar o mesmo modelo idêntico para todos os lugares diferentes. Então, a gente está estudando as melhores experiências e a gente encontra os melhores resultados para levar para implantar isso no resto do Brasil. O que já foi apresentado aqui e qual a sua avaliação está sendo empregada? A experiência que eu estou vendo aqui é sensacional. Eu sou médico, especialista em medicina de família e só posso dizer que eu fico até com inveja de não ter dito isso na época em que eu estava iniciando a minha carreira. Eu acho que isso aqui, eles estão fazendo certo, no caminho certo e a coisa está dando certo, os números não mentem e estão aí para provar que essa metodologia está funcionando. O que eu desejo agora é tentar melhorar isso e ampliar a expansão desse projeto que eu acho fundamental para o país. Hoje, como é que está a expansão do PlanificaSUS no Brasil? Como está? A expansão já está em todos os estados ou não? Ela está expandindo, porém gostaríamos que ela expandisse em uma velocidade maior. Para tanto, um dos projetos que eu estou propondo no Ministério é juntarmos um novo projeto que está vindo, chamado Médicos pelo Brasil, que visa gradualmente substituir mais médicos. Isso vai nos trazer uma força de trabalho de 18 mil médicos em regime de especialização em saúde da família. Então, a gente deseja utilizar essa força de trabalho para implementar e para ajudar a qualificar dessa primária por esse projeto chamado PlanificaSUS. PlanificaSUS. Ok, então. Obrigado. Obrigado.